Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição O que temos que fazer, veinha? Não, não é bem, soco Soco, botar alguém no gancho ou deixar alguém salvar ele Tá bom Tá correndo igual doido, velho Por que você tá correndo igual doido, velho Começar a quebrar os pallets Não Não vamos focar num jogador só Ele tá correndo pra caramba Temos que focar Opa Não, se afastem dos meus totens Que eu preciso deles Cadê essa moça que tava chorando, hein? Acho que tem uma respiração por aqui, galera Ah, cara, tu tá tirando meus ganchos? Tu tá falando sério, velho Cês tão falando sério, cara? Doente, calça Posa Calma aí Vem cá, doente Tô precisando encher meu negócio aqui, velho Boa, doente Vou lá cuidar agora dos meus totens Vou lá cuidar agora dos meus totens Vamos lá Um já foi Já foi Isso, se curem aí Que eu preciso de pontos E preciso colocar um gancho aí Vocês tem que tá curado Tem que tá todo mundo curado Pra vocês conseguirem salvar, né? Não dá certo não Já tô indo aí, calma Vou proteger meu totem primeiro Apenas vocês vão quebrar E aí depois eu vou perder Aí fica chato a partida Sem meus poderes Doente, doente, doente Vai querer pular não, né, doente Não pula, doente Não, não dá pra sair daí não, cara Nossa, doente bom, hein, cara Não é que esse doente bom, galera? Eu tava se curando Ou eu tô viajando, cara? Não, 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 não Morreu Morreu Ah, cara Chato isso, velho Eu quero conseguir os cinco, velho Não consigo Beleza Vamos tentar colocar estrategicamente Porque aqui, ó Tem que ser meio afastado Aqui mesmo Beleza Tô ciente de ir mais ou menos onde que é Só achou mesmo Isso aqui, vocês tiraram, né? Tá bom Vamos lá Tem um aqui do lado O dever da vergonha, cara O dever da vergonha Tá precisando que alguém salve essa maluca, hein? O dever da vergonha Cara, ninguém quer salvar. É assim que vocês estragam o meu negócio aí. O que você estava fazendo aí, cara? Não entendi direito. Deixa eu me afastar. Vai, vai, vai. É agora que tu salva ele. E agora, cara? E agora, cara? Salva ele. E aí? Agora sim, uma batida vai pro saco, galera. Agora abraço! Ah tá tirando meu gancho? Tô tirando meus ganchos aí vagabundo Tu vai direto pro gancho aí que eu tava tirando Né? Ou um gancho aqui ó Que você não tava tirando Não precisa mais dois galera pra matar no chão hein Vai 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 se afasta a veinha Se afasta a veinha boa E aí Ao invés de salvar a maluca lá Você ficou aqui por que cara? Vai salvar ela velho Cara ninguém salva ninguém Aí boa Mais uma galera Vai esconder Pelo amor de deus! Pelo amor de deus! Não! Salva ela cara! Meu deus galera! Ninguém foi salvar! Tá de sacanagem cara! Boa! Acabou! Demoraram mas tudo bem! Agora já era galera! Derruba e mata no chão direto! Sem piedade! Tem piedade! Tem piedade! Agora tava querendo me bugar é? Vou tomar ai o bug ai! A cara! Talval tá doente! Caraca que overpower velho! Vai ter que carregar mesmo! E tem que ter a galera que não desliga os seus totens! Eu sei onde que ele vai tá! Aquele gerador que tá lá sozinho! Cadê você em? Deve tá se cagando agora! Não pode desligar minha foto! Tem aqui a proteção aqui? Não montei velho! Como assim? A doente morreu né velho! Ah! Caraca velho! Isso aí! No one escaped! GG! Goto! Transcrição e Legendas Pedro Negri